Olá pessoal, hoje ando em busca do cogumelo do choupo, estou aqui na base de um choupo, aqui estão eles, frutificam em choupos, é um cogumelo saprófita, não só em choupos, mas também em outras árvores, o seu nome científico é, o seu nome é agrocido a egerita, também conhecido como cogumelo do choupo, é um cogumelo cultivável, é bastante consumido em alguns países, é bastante bom, tem um sabor bastante agradável, pode atingir grandes dimensões, estes já estão passados, e aí 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 Estão a frutificar nas raízes de um choupo. É bastante cultivado em alguns países. Estes já estão passados. Estão a frutificar nas raízes de um choupo. Estão a frutificar nas raízes de um choupo. É um odor agradável. Espero também fazer cultivo deles brevemente. Por agora é tudo. Pessoal até à próxima.